Atenção, a polícia procura por Mateus. Segundo a investigação, ele atirou e matou o Kaique de 15 anos. O caso vem de Coti, a região metropolitana de São Paulo. Põe no ar. Uma mãe que quebra o silêncio. Acabou tudo. Uma vida de sacrifício, uma vida de trabalho, de esforço, para ter uma vida melhor para os nossos filhos, de trazer ele aqui, pensando que aqui a gente ia ter mais segurança. E acabou tudo dentro da nossa casa. O filho dela foi assassinado quando estava deitado na cama durante um assalto. Kaique teria se assustado ao ouvir um dos bandidos entrando no quarto. Foi ali o fato triste, acabou com a vida dessa família. Uma notícia nova para a investigação. Mais um suspeito foi identificado. Um dos assaltantes era vizinho da vítima, conhecido da família. Na mesma rua, lá embaixo, era a casa da família de um dos assassinos. Essa é a casa onde tudo aconteceu. Passado pouco mais de dois meses do crime, Selma, mãe de Kaique, abraça a delegada que cuida do caso. Tem caso que a gente acaba se envolvendo. Ela acaba de identificar o terceiro assaltante, Matheus, de 22 anos. A gente acredita que tenha sido ele o autor do disparo. Os bandidos invadiram a casa num condomínio fechado, renderam a família, se irritaram ao ver uma criança gritando. E ao entrarem no quarto de Kaique, de 15 anos, atiraram para matar. Ele gritou, perdeu, perdeu. Eu falei, fica tranquilo. E aí, logo em seguida, eu escutei o primeiro estampido. Os três criminosos fugiram sem levar nada. Hoje a gente chega à conclusão que foi mais um assalto dentro de um condomínio, como, infelizmente, acontece bastante aqui na região. Pouco tempo depois, a polícia descobriu e prendeu dois suspeitos. João Fileto, 24 anos, e o amigo e morador do mesmo condomínio, Paulo, de 19. Paulo é filho de um policial militar. Foi um período de uma semana, duas semanas, vigiando a minha casa. Agora, a delegada revela o rosto do terceiro envolvido, Matheus, 22 anos. Informações extra-oficiais dão conta de que ele poderia estar escondido no litoral de São Paulo. Estamos entrando nesse momento na casa onde tudo aconteceu, acompanhados da Selma. Daqui de fora, dá pra ver, Adriano, a janela do quarto do Caique, que a Selma apontou pra gente, foi ali, um fato triste, que acabou com a vida dessa família. E tudo começou aqui pelo lado de fora, pelo que a Selma estava explicando pra gente. Eles vieram por uma mata aqui. Tem uma rua que liga um condomínio ao outro. Então, tem uma rua no meio e é por ali que eles conseguiram ter acesso à tua casa. Sim, é por ali. Eles entraram com essa mata do fundo, né? Eles vieram por ali, entraram aqui no fundo da minha residência e subiram por esse portão aqui e entraram e foram seguindo por aqui. É uma casa de condomínio fechado, então não tem muros, né? E a parte dos fundos, ó, o Adriano tá mostrando pra você, ela vai pra uma mata e, segundo a Selma e o marido dela, o Milton, tem uma rua que traz um acesso pra essa parte dos fundos do condomínio. Então, aqui é uma área onde não tem tantas câmeras de segurança, é uma área que tá mais fechada. Eles entraram por essa porta? Sim. Ainda tem marcas aqui da perícia. Todo esse pozinho preto que você vê é pra eles pegarem digitais. E foi através dessas digitais, inclusive, que eles conseguiram identificar o Matheus. A do Matheus. A do Matheus deu aqui nas digitais da porta, né? E quando eles entraram, eles arrombaram o vidro aqui, né? Eles bateram, quebrou aqui. E por aqui eles enfiaram a mão e entraram dentro da minha residência. Essa é a porta da... Isso. Aperta? Tá trancada. Tá trancada. Trancada. Nós não conseguimos entrar dentro da casa ainda, né? Devido tudo que aconteceu lá dentro, a gente não consegue ter acesso dentro do imóvel. Não conseguimos entrar dentro da residência. Tem forças pra entrar, né? Não tem como, e aqui é um sonho que nós tínhamos, de ter uma casa, uma vida melhor pra dar pros nossos filhos. E um sonho que acabou aqui. Acabou tudo. Uma vida de sacrifício, uma vida de trabalho, de esforço, pra ter uma vida melhor pros nossos filhos. De trazer ele aqui, pensando que aqui a gente ia ter mais segurança. E acabou tudo dentro da nossa casa. A mãe diz que as duas meninas, de 5 e 7 anos, ainda estão muito traumatizadas. A família saiu da casa e hoje vive num imóvel alugado. Tem um vidro aqui, Adriano, que mostra um pedacinho da sala. Eles já tiraram agora alguns móveis daqui. É muito triste pra família, nesse momento, estar neste local, mas eles reúnem forças com a esperança de que o Matheus seja preso o quanto antes. Lá em cima, então, você vê, madrugada, por volta das 3, 3 e 40 da manhã, o que tá escrito no boletim de ocorrência. Eles, portanto, não encontram ninguém ali na sala e sobem. O quarto do Kaique tá aqui e o quarto do Milton mais pra trás. Isso, o quarto do meu filho fica próximo a essa janela e o quarto do meu esposo estava esse aqui, de cima, né? E quando eles subiram a escada, eles já entraram no quarto do Kaique. Foi quando ele chutou a porta do quarto e, em seguida, que ele chutou, eu já escutei o primeiro tiro. E, em seguida, já foi o segundo tiro. E eles atiraram no Kaique ainda dormindo, tem a marca do tiro no colchão. Saíram por onde? Pela porta da cozinha que eles arrombaram. Foi por ali que eles fugiram. E o que acontece? Vamos lá fora comigo, Selma? Por quê? Tem câmeras de segurança bem na frente da casa. Só que, como um dos assaltantes também tinha um convívio maior dentro desse condomínio, ele sabia muito bem disso. Então, bem ali na ponta, Adriano, tem uma câmera de segurança. Só que eles entraram pelo fundo, eles já sabiam de tudo. Sabiam que aqui a imagem deles seria capturada e que todo mundo descobriria que um dos partícipes era um morador de uma casa que fica bem aqui na esquina. A casa onde os avós de Paulo moravam fica a 300 metros dali. Aqui na frente da casa, duas semanas antes disso acontecer, corrija se eu estiver errada, teve uma situação envolvendo Paulo e o Kaique. Eles conversaram aqui na frente. O Kaique estava jogando bola. Então, você vê que é um condomínio que é seguro. Os dois estavam jogando bola, o Kaique com um amigo aqui. Então, um jogava a bola para o outro, quando, de repente, passa o Paulo de bicicleta. E essa bola atinge a roda da bicicleta do Paulo. E eles param para conversar. Sim, o Kaique, inclusive, pediu perdão para ele por ter atingido. Na verdade, não foi nem o Kaique, foi o amiguinho dele que chutou a bola na bicicleta. E ele pediu perdão para ele. Só que não houve discussão nem nada. O Paulo simplesmente olhou para o rosto do Kaique e desceu com a bicicleta. Foi só isso? Foi só isso. De contato que eles já tiveram na vida, foi esse? Uma vez que o Kaique viu, foi essa. O Kaique também não conhecia ele. Hoje, os pais de Kaique entendem por que ele passava tanto na frente da residência. A gente vai terminar esse trabalho por último na cadeia, né? Que é o que eu falo para ela. O filho dela não vai voltar, né? Mas a sensação de justiça a gente tem que dar. Obrigada. Obrigado.